Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje a nossa receita aqui vai ser de kibe. Então eu vou passar aqui os ingredientes, que vai ser o primeiro passo. A gente vai usar 500 gramas de farinha para kibe, que é o trigo para kibe. 500 gramas de trigo para kibe. Vou usar 1 kg de carne moída. Carne moída fica a seu gosto. Aqui eu vou usar uma carne moída músculo. Primeiro passo, a gente vai abrir aqui essa farinha e colocar de molho. Então gente, vou colocar o kibe aqui, o trigo para kibe na bacia. Eu gosto de dar uma lavadinha, passar uma água e escorrer, depois deixar de molho. Então pessoal, passei uma água para tirar, ficam as palhinhas quando você molha ele. Então agora eu deixei esse tanto de água e vou deixar ele de molho aqui, até ele sugar totalmente essa água aqui. Daí a gente vai fazer o tempero da carne e os ingredientes a mais que a gente vai colocar. Então pessoal, aqui está agora o preparo do kibe. Aqui eu deixei de molho a farinha, deixa eu falar para vocês. Eu deixei de noite essa farinha no molho, com um pouco de água até cobrir ela. Ela secou todinha a farinha, sugou toda aquela água e ela ficou bem molinha. Olha, não tem água. Então o kibe vai estar bom para a gente fazer agora a nossa massa. Está bem molinha. Então já deixei de molho, a farinha já está no ponto da gente amassar agora. Vou usar aqui um quilo de carne moída. A carne aqui é músculo. Vou usar hortelã, piquei meu hortelã agora, ele está começando a escurecer. Você compra no mercado, se você não estiver plantado em casa, você compra no mercado aqueles massinhos de hortelã. Aí eu lavei, piquei, tirei os cabinhos e piquei só as folhas. E aqui eu tenho um pouco de cebolinha salsinha. Vou temperar a carne com alho e sal, feito em casa. Tempero caseiro, alho e sal, para ser o tempero da nossa massa. Vou adicionar um pouco de cominho. Chimichurri. Pimenta calabresa. Gente, é a gosto, tá? Esses temperinhos aqui. Se você não gosta, não coloca. Vou colocar aqui um pouco de cominho, que esse cominho aqui ele já vem preparado com pimenta do rei. Então é isso. Vamos preparar aqui. Só que vou fazer o tempero primeiro da carne, em uma bacia maior. Tá, então vou colocar primeiro. Vou colocar a carne nessa bacia maior, que vai ser bem mais fácil a gente amassar. Como é bastante massa que vai ser, uma colher de sal já seria o suficiente para temperar essa carne. Mas como tento misturar aquela massa, vou colocar umas duas colheres assim. Se faltar, a gente coloca mais. Vamos adicionar tudo aqui. Gente, hoje eu não vou colocar nessa receita cebola. Às vezes vocês vão sentir falta da cebola. Mas a receita de hoje não vai cebola, é opcional. Cebola de cabeça. Porque ela solta muita água. Se você for fazer a cebola, se você puder ralar ela ou bater ela no processador, seria melhor. Vamos colocar a pimenta calabresa a gosto, que o nosso kiwi ficar picantezinho. Ele é termogênico, né, cebola. Pimentinha. Chinchu que é a vontade. Cominha. Gente, eu não estou fazendo por medida, tá? Isso aqui é a gosto. E agora vamos misturar. Vou colocar um pano embaixo da bacia, pra ela não ficar rodando. Vou colocar um pano. E vamos colocar aqui agora a mão. Vamos amassar aqui com a mão. Se você quiser colocar uma louva, pode colocar. Mas eu não vou colocar não. É pra gente mesmo correr, então não tem problema que eu sei com a minha mão. Minha mão fica limpa. Vamos amassar bem essa carne aqui, pra pegar bem o tempero. Então agora vamos colocar aqui a falinha. Gente, amassar bastante agora, pra dar bastante liga no nosso kiwi. E misturar bem essa carinha. Essa receita de kiwi, você pode fazer ele frito ou assado no forno. Assado ou recheado. Você pode fazer o sabor que você deseja e faça ele recheado numa forma e leva pra assar. Mas a nossa receita hoje vai ser kiwi frito, enroladinho. Então pessoal, aqui depois de amassar bem, uma boa amassada aqui nessa massa, você vai amassar bastante, a perna bastante liga. Depois é só modelar aqui nesse kiwi frito, você vai pegar aqui uma quantidade de massa que você quer o tamanho do kiwi. Você faz bolinha, se você quiser recheado, você vai abrir ele, vai fazer o recheio e daí você vai fechar novamente. Então é isso, se você quiser fazer o kiwi recheado, você vai ter que abrir a massa até aí na mão. Então vou fazer uns grandinhos assim. Não tem segredo, gente, só dá uma arrumadinha aqui na pontinha. O formato vai de cada um, né? Tem gente que gosta de fazer ele mais bicudinho aqui. Assim, né? Mais bicudinho. Aí fica a critério de cada um. Vamos fazer um pequenininho. Você pode estar fazendo um mini kiwi também, para festinhas. Então, gente, agora vamos colocar esses aqui para fritar, para vocês verem como vai ficar. Vou fazer seis aqui para mostrar para vocês. O restante da massa eu vou congelar. Já os quibezinhos, vou colocar para congelar, porque aqui tem carne crua, então a gente não pode deixar fora do congelador essa carne. E aí você vai ter quibe para semana toda, para você fazer aí na sua casa. Se você quiser ter sempre um quibezinho no congelador para você fazer. Então, é isso, gente. Vou colocar a gordura para esquentar agora. Olha, aqui está o quibe já prontinho. No ponto de levar para fritar. Agora, gente, em uma panela, coloquei um litro de óleo de soja. Aí o óleo você fica a gosto de cada um que vai fazer. Se quiser fazer no óleo de porco, né, na banha de porco, pode ser também. Vou ligar o fogo. E vou deixar esquentar. Quando ele estiver quente, daí eu venho colocar os quibezinhos para fritar. Então, pessoal, eu não falei do sal. Então, eu coloquei duas colheres de sopa lá de tempero com alho e sal. Vou fritar esses quibezinhos aqui e ver se ficou bom. Aí eu vou fritar esses e ver o tempero se ficou bom. Se ficar faltando sal, aí eu vou adicionar mais um pouco de alho e sal lá na massa. O óleo já está quente. Olha como ele já está subindo bolhinhos. Agora vamos colocar um quibe aqui para ver. A temperatura tem que ser mantida para ele não rachar. Então, vamos colocar um, porque ele não está bem quente ainda. Vamos deixar fritar esse aqui para a gente ver como ele vai ficar, se ele não vai abrir também. Gente, o nosso quibe começou a fritar. Vou colocar mais um. Porque agora a gordura já está bem mais quente. Gente, aqui está o quibe. Coloquei três. O quibe é igual a isole para fritar. Você não pode encher a panela de isole de quibe. Olha como ele está. Olha, não está rachando. Por quê? Não posso colocar muito quibe aqui para esfriar a gordura. Tem que manter a temperatura para ele não rachar. Olha o outro como está. Entenderam, gente? Que é isso que eu tenho que fazer. Não pode colocar muito. Vamos deixar fritar esses três. Depois eu coloco mais três. Uma coisa que eu queria falar também é sobre o óleo. A quantidade de óleo tem que ser o suficiente para cobrir o quibe. Não adianta você colocar o quibe pela metade só de óleo e querer que o quibe frita sem abrir. Tem que cobrir ele todo na gordura. Então, aqui nessa panela, é uma panela pequena. Eu coloquei um litro de óleo, é o suficiente para ele ficar todo coberto. Então, é isso. Entenderam? Então, o quibe já está frito. Olha, já está no ponto de tirar. Bom, pessoal. Aqui já está os três quibe fritos. Esse daqui deu uma rachadinha porque eu reculei as com madeira nele lá na hora que eu fui pegar o outro que eu tinha acabado de colocar ele. Então, é isso. Eu vou fritar os outros três e daí eu vou abrir um para mostrar para vocês. Então, pessoal, eu coloquei os outros três para fritar. Olha como ele está bonito. Não está abrindo. E o fogo está aqui, ó, na temperatura baixa porque o óleo já estava muito quente. Então, eu coloquei no baixo para ele não fritar só por fora e sim por dentro. Olha para vocês verem. Não rachou. Então, o segredinho é esse. O segredinho também está na massa. Eu deixei ela dormir a noite toda no molho. E aí, com isso, solta mais amido. Aí ela dá mais liga. Então, é isso. Também que ajudou o quibe a não abrir. Porque se você deixa ali duas, três horas só no molho e logo vai fazer a sua massa, o seu quibe, aquela farinha ainda não soltou o amido dela. O bom mesmo é deixar bastante horas no molho. Igual passou a noite toda no molho, ela sugou aquela água toda e soltou mais amido. Aí, deu bastante liga e o quibe não abriu. Então, gente, eu vou tirar os quibes, vai estar no ponto. Se você quiser ele mais fritinho, pode deixar fritar mais. Porque a carne é carne crua, né? Pode deixar ele fritar um pouco mais. Bom, gente, tá aqui o quibe já fritinho. Vou deixar esfriar um pouquinho aqui pra mim abrir. Então, gente, vou abrir aqui um quibe. Ele ainda está quente. Olha, ele tem que ficar mais fritinho. Só tem que deixar mais tempo fritando. Tá? Ainda está um pouco cru por dentro. Vamos abrir esse menorzinho. Por isso que o fogo não deve ficar muito alto. Olha, esse aqui já está no ponto. Tá vendo? Tá cozidinho a carne por dentro. Por isso que você tem que abaixar o fogo. Deixar ele de médio pra baixo. Pra fritar direitinho. Vou abrir esse outro aqui pra ver se ficou bem frito. Olha, esse também tá cozido. Então, pessoal, é importante falar também dessa massa, né? Que você pode deixar ela bastante horas de molho pra soltar mais o amido e dar bastante liga pra não ficar abrindo o seu quibe. Vou fazer mais um pouco de quibe pra gente fritar e daí a gente vai mostrar aqui mais alguns fritos. Bom, pessoal, essa foi a nossa receitinha de hoje. Quibe. Então, uma receitinha bem fácil de fazer aí. Você que nunca fez, experimente fazer que fica muito bom. E falando também do ponto do sal, ficou ótimo. Aquelas duas colheres de sopa de alho e sal que eu coloquei. Com essa pimentinha calabresa ficou uma delícia. Gente, vou ficando por aqui porque ainda tenho mais quibe pra enrolar. Ainda tem mais um tanto de massa aqui. Olha o tanto que rende, gente, desse tamanho que eu fiz. Você faz os quibe e coloca separadinho na forma pra congelar. Depois que eles estiverem todos congelados, aí você pode juntar eles e colocar todos no saquinho só. E guardar no congelador. Aí a hora que você quer fazer um quibezinho frito, vai lá e pega a quantidade que você quer usar. E você vai querer fritar e frita. E deixa os outros congelados. E você vai querer fritar e fritar e fritar e fritar e fritar.